E aí, meus loucones e louconas desse Brasil, tudo bem com você aí em casa? Tá tudo bem? Como tá esse sábado? Tá vendo domingo o vídeo? Então como tá esse domingo? Tá bom? Abre um sorrisão, porque o final de semana chegou e você não pode ficar empurrado. Tem que ficar feliz. Você tá comendo abacate? E o café da manhã? Depois tu vai ir lá em branco. Aguenta? Claro. É? Bom dia! Bom dia, pequeno. Tudo bom? Tudo de bicho cheio. Mamou? Mamou. Ele tá saboreando o leite. Vou lá comprar as coisas então. Quem, senhor? Com essa calça aí? Não gostou do meu look? Gostei, tá só. Mas não, é você que falou ontem que hoje ia ser o dia mais frio de São Paulo. A Azul falou ontem pra mim que hoje ia ser o dia mais frio de São Paulo. Eu já meti uma calça de neve aqui. Bom, gente, como eu falei pra vocês ontem, minha irmã tá vindo aí com o Tomás, meu sobrinho, a Ayla, minha sobrinha que nasceu agora. O marido dela, a gente vai tomar um brunchzão, café da manhã reforçado, tipo meio-dia, aquele café almoço. Aquele café que a gente chama de brunch. Fazer aquele café da manhã caprichado e já apresentar o Tom pro meu filho, pro Gael, a Ayla, pro Gael, juntar os bebês. Ó, já sigam aqui no Instagram que tá aqui na descrição que hoje vai ter uma fotona no feed cheio de bebê. Hoje vai ser o recorde de bebê na minha timeline. Frio da porra, mano. Realmente, eu acho que hoje é o dia mais frio de São Paulo. E eu quero essa regata aqui. Só falta o suco. Suave, irmão? Nossa, mano. Beleza? Como que cê tá? Tudo bem? Franquês? Uma panzão, hein, mano? Ô, prazer, mano. Eu vou chamar a foto com você? Lógico, agora. Partiu o padaria que vende croissant agora. Vem buscar croissant pra família. Vem de longe pra buscar pra família. Boa. Passar um casero, cortado no meio. Coloca um queijãozinho, queijinho. O que você quiser. Comprei sete croissant dessa vez. A família tá grande. Tchau. Eu contei como se a Ayla fosse comer croissant também. Agora bora achar um táxi. Padaria do outro lado, só pra pegar o croissant que a esposa quer. Entendeu, gente? Isso que é o marido. Sua esposa falou, eu quero croissant? Você tem que virar a cidade atrás do croissant que ela quer, gente. Por favor. Ela não tá mais grávida, não tem mais desejo. Tudo bem. Vai atrás do croissant que ela quer. Abre a porta pra ela do carro. Não seja cavaleiro. Tá faltando cavalheirismo hoje em dia. Entendeu? Ela ficou revoltada. Minha mãe me ensinou a ser um gentleman no cavaleiro. E eu repasso isso pra vocês. Beijo. Bora achar um táxi. Bom dia, Tereza. Fala, Vitão. Ó, a mensagem pra você hoje aqui é. Nunca, nunca, nunca desista. E ó, não mate suas ideias. Elas são valiosas. Seu futuro depende delas. Vou colocar o leite na geladeira via mensagem aqui. Eu quis repassar pra vocês. Vamos preparar o café que já já está aí. Opa, pode subir. Valeu. Quem chegou? Tomás. E a minha sobrinha Ayla. Tá todo mundo esperando o Tomás aí, é? O Tom vai te esmagar. Você toma cuidado. Aí você tem que aguentar as consequências das crianças te esmagando. Viu, Vitão? Deixa aberto já. Eu acho que além da saudade e tudo mais, que faz tempo que eu não vejo eles, é, eu tô ansioso. Ó, juntar, ó. Ó lá, dá pra ouvir ele já. Imagina o Gael vai conhecer os primos, mano. E esse vídeo vai estar na internet por anos. E daqui a, tipo, 10 anos eles vão ver esse encontro. Enquanto tá registrado aqui. Vocês percebem a magnitude disso? Às vezes as pessoas até falam, puta, obrigado pelos dailies. Tô muito feliz de compartilhar minha vida com vocês aqui todos os dias, mas tô muito feliz de saber que minha vida tá aqui pra daqui a 10 anos eu assistir, poder mostrar isso pro meu filho, mostrar isso pra minha família, mostrar esses encontros, esses desencontros. Tomás, vem cá! Segui! Não tá reconhecendo. Não, tá te reconhecendo. Nossa, ela era Minnie. Ela era Minnie, né? Que bebê diga. Eu tô com as bochechonas. Olha essas bochechas. Olha essas bochechas. Oi! Lava a mão. Vai conhecer o Gael? Deixa eu ver isso aí, Tom. Deixa eu ver. Faz de novo. É muito fácil o negócio. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa! É muito fácil o negócio. Não é fácil não, é um mortal. Faz de novo, faz de novo. Faz de novo, não. Uau! Deixa eu tentar, segura aqui. Nossa, você não gostou. É que você é levinho. Nossa! É um mortal isso aí. Cadê? Ah, meu Deus. É um encontro de sobrinhos agora. Tá dormindo. Olha aí. Olha lá. Que lindo, que lindo, que lindo. Tá dormindo. Cara de alívio, né? É. Largaram eu. Atenção, é todo lugar eu agora. Ayla, você tá enorme. Você tá gigante. Quando você assistir esse vídeo no futuro, ó, eu vou falar pra você, eu adorava apertar suas bochechas assim, ó. Quando você tiver cinco anos, ó, eu vou falar, olha que bochechão. Nossa, tá uma loucura, hein, Tom? Ai, eu tenho umas bochechas volumosa. Eu abraço ela todo dia, assim, ó. Você abraça ela todo dia? Eu tô assim, ó. Ela é muito bochechuda. Eu abraço ela com muita coisa e ela não chora. E ela não chora? Ela gosta de ser esmagada, ó. Olha isso aqui, Tom. Olha o tamanho das bochechas. Aperta as bochechas dela. E veio de quem esse olho azul? Ou vai perder, será? Você acha que vai ficar azul, forebes? Eu acho. Meu Deus, como você tá com fome, Tom? Tá com fome? Eu vou fazer, ó. Olha o que tem de delicioso aqui pra gente, ó. Vem cá. Vem cá, vê. Você gosta de croissant? Meu Deus, que fome é essa? Aqui, ó. Croissant. Que a gente vai colocar no forno. Ovinho mexido. Quer que eu faça o ovinho mexido já? Ó, segura com muita calma. Isso. Aí despeja ali. Isso. Aqui, ó. Assim, ó. Entendeu? Agora mexe, mexe. Isso. Agora mexe com muita calma. Ovinho mexido bem macio. Vamos comer? Quase quente, meu leite. Leite quente. Isso. Vou dar peito pra ele. Ainda bem que tá acontecendo isso de dia, não é uma noite. A noite ele tá dormindo? Não, a noite ele não tá chorando assim. Eu falei, que bom que tá sendo de dia que ele tá chorando assim. Que daí a noite ele não chora assim. Começou. Nossa, a gente colocou. Deixa eu dar uma lázinha também. É. Bom, vamos tentar comer, Tom? Ó, pega ali o seu. Coloca aqui, ó, no seu prato. Pode sair em qualquer lugar? Pode sair em qualquer lugar. Você quer um coração, Tom? Tem carne? Não, não tem carne. Quer ovo? Tá bom assim? Uma colher? Tá. Tá? Cada uma numa poltrona. Do mesmo lado ainda, mesmo assim. O cabelo dele, você viu? Ela bem clarinha. Tá bom aí? Tá. Bom esse coraçãozinho? Muito. Quem que é isso aqui, ó? O... Você já conheceu ele? O Rafa. Não é o Ted? Não é o Ted. E esse aqui, ó? Eu não sei. Tá gostoso, né, Mauro? Esse é o Mauro. É o Mauro. É o Mauro? Mauro na casa. E esse aqui do meio, ó? Você sabe o meu Cris? O que Cris? Você. Você não lembra? Você não lembra o tio Mauro que você foi no negócio do livro dele? A gente foi na tarde autógrafo do livro dele, lembra? Que ele lançou livro? Ele te deu um livro? Ah, tá aqui por cima. Lembrou? Onze dias. Três meses. Ela deu uma babada aqui. Babou. Antes que acham que é leite vazando, também poderia ser, mas no caso é baba. Ei, tá começando. Tu já tomou banho na praia? Olha como ela segura forte a dedo. Olha. Fala aí, meus loucões e louconas desse Brasil. Tudo bem com vocês. Não, consegue jogar flor? Olha, ela acompanha. Olha, ela tá acompanhando a lente. Ó. Ela acompanha a câmera, Ana. Ó. Olha que falante. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Ai, não tô aguentando. Eu não aguento. Eu não aguento. Fala, Larissa. Fala, Maisa. Já, já tem youtubers que querem saber lá no Haljum. Quero peitinho. Mamãe, eu quero peitinho, peitinho. Quantas mamadas por dia, né? Uns 20. Eu tô de boa. Você não vai acordar hoje não, meu filho? Agora é o grande momento da foto em família. Vamos tirar a foto? Olha isso, olha isso, Cris. Cris, eu dou uma estrelinha, ó. Tá, mas não filmaram o preview. Oprei no cabelinho. Vamos tirar uma foto incrível aqui. Onde que vai estar essa foto? Lá no Instagram, no YouTube. No Instagram? Não, no Instagram. No Instagram? No YouTube. Ó, o Instagram tá aqui na descrição, gente. Sigam lá. Vou postar. Eu acabei de postar. Vai ser a surra de bebês. Mas você não é um bebê mais, né? Não. Então é só dois bebês. É dois bebês e um... Você seria o quê? Ó, dois bebês... Olha, os dois mamando. E um Power Ranger. E você é um Power Ranger? Aham. E eu sou o quê? Você é um pivada. Um pivada? É um fraldão. Um pivada. Um quê? Pivada. Você é um fraldão. Você é um pivada. E você é um privadinha. Você é um pivadão. E você é um privadaço. Ó, começou mais alto que você. Eu sou. Não, você é pequenininho. Você é privadinha. Vem então, vamos se despedir do pessoal aqui. Até logo. Deixa o like. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Ative o sininho. Se inscrevam no canal. Ative o sininho. Por quê? O vídeo novo todo santo dia. Vídeo novo todo santo dia pra vocês, gente. É isso. Vamos tirar a foto aqui. Eu já vou finalizando dele agora. Esse foi o encontro de Tomás e seu primo, Gael. É isso, gente. Beijo no coração. A gente se vê amanhã pra mais um dia aqui no Minha Vida. Porque é vídeo novo todo santo dia. Eu sou o Christian Figueiredo. E esse aqui é o meu reality. Beijo no coração. Ai, meu Deus. Até amanhã. Falou. Tchau. E... E confira a foto lá no Insta. Essa foto tá engraçada. Abre um sorriso, gente. Isso, tem que abrir um sorriso. Pra quem ficar de mal com a vida aqui, quem sabe um sorrisão. Isso. Termina esse vídeo, você abre um sorrisão e vai viver sua vida. Feliz. Com um sorriso no rosto. Fui. Fui. Tchau.